Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje eu vou te ensinar como cozinhar vagem, brócolis, beterraba e abobrinha para consumir ao longo da semana. A primeira receita é como fazer abobrinha refogada para consumir ao longo da semana. Pegue duas abobrinhas, quanto mais verdinho estiver as ranhuras, mais novinha ela está. Corte as pontinhas e descarte, corte no meio e então com abobrinha em pé, corte duas vezes com a faca, vire e corte duas vezes novamente, formando então nove palitinhos. Deite esses palitinhos e corte com a faca, formando cubinhos. Para temperar, pegue meia xícara de salsinha, separe somente as folhinhas e reserve o talo. Não jogue seu talo fora, utilize ele para fazer o caldo de frango que eu vou deixar aqui nos cards. E a folhinha você deve picar grosseiramente. Agora pegue três dentes de alho, descasque e pique. Em uma frigideira, coloque uma colher de sobremesa de azeite de oliva, o alho picado e deixe refogar por três minutos. Acrescente a abobrinha picada, uma colher de chá de sal, pimenta do reino a gosto, misture bem, tampe e deixe cozinhar por dez minutos em fogo baixo. Você não precisa acrescentar nenhuma água na panela, pois a abobrinha solta bastante água e ela vai cozinhar na própria água que ela soltou. Lembra só de mexer na metade do tempo para que ela não queime no fundo da panela. Depois desses dez minutos, faça o teste com o garfo, se ela já estiver macia, ela já está pronta para ser consumida. Então finalize com a salsinha picada e misture bem. Essa abobrinha picada, ela dura quatro dias na geladeira. E é isso, a tua receita tá pronta! Bom apetite! O próximo legume é a beterraba. Quando você for comprar a beterraba, dê uma leve apertada e escolha as mais firmes, pois quer dizer que elas estão mais novinhas. Para sua beterraba não ficar com gosto de terra, coloque ela debaixo da água e com uma escovinha, esfregue bem para retirar toda a sujidade dela. O ideal é que a casca fique bem brilhante. Se a sua beterraba não for orgânica, você deve cortar as pontinhas e descartar e então descascar com um descascador de batata. Se você não tiver um descascador de batata, dá para fazer esse mesmo processo com a faca também. Agora, se a sua beterraba for orgânica, você pode cozinhar ela com a casca. Se você tiver vários tamanhos de beterraba, você tem que cortar as maiores no meio para que elas fiquem do tamanho das menores. Agora, se todas elas estiverem do mesmo tamanho, você pode cozinhar elas inteiras. Agora, coloque as beterrabas na panela de pressão com a metade cortada para baixo e então cubra com água. Tampe e assim que pegar pressão, cozinhe por 10 minutos. Se as suas beterrabas estiverem bem pequenas, 5 minutos é o suficiente. Deixe a pressão sair naturalmente antes de abrir a sua panela. Agora, com cuidado, separe as beterrabas e essa água que sobrou na panela não joga fora. Utilize ela para cozinhar o feijão, para fazer uma sopa, para cozinhar o macarrão, arroz. Ou uma ótima pedida é colocar ela na geladeira e quando ela estiver bem geladinha, você espreme um limão e toma como se fosse uma limonada. A beterraba, ela deve ser guardada inteira na geladeira por até 5 dias. O ideal é temperá-la somente na hora que você for consumir. Aqui em casa, a gente gosta de consumir ela fatiada, temperada com fio de azeite, sal, vinagre e salsinha. E é isso, a tua receita tá pronta! Bom apetite! O seu próximo legume é uma vagem acebolada. Na hora que você for comprar a vagem, repare se elas estão bem firminhas. Evite aquelas que estão mais amareladas e macias, pois quer dizer que ela já está próxima do vencimento. Depois de higienizar a sua vagem na água clorada por 10 minutos, enxague bem e então corte as pontinhas e descarte. Eu gosto de cortar a vagem em 3 partes, porque assim ela cozinha de forma mais rápida. Mas se você quiser, você também pode cozinhar ela inteira. Em uma panela, acrescente a vagem fatiada. 1 terço de xícara de água, somente para cobrir o fundo da panela e dessa forma ela não queimar. Tampe e deixe cozinhar por 10 minutos. Depois desses 10 minutos, você já consegue enfiar o garfo e ela fica bem firminha e al dente. Porém, você consegue quebrar facilmente com a mão. Essa vagem sem tempero dura 5 dias na geladeira e é uma ótima opção para você consumir na salada, temperada com azeite, sal e vinagre. Mas se você quiser, você pode temperar. Pegue meia cebola, fatie bem fininho e separe todas as camadas. Em uma frigideira, acrescente 1 colher de sobremesa de azeite, a cebola fatiada e deixe refogar por 2 minutos. Agora acrescente 1 colher de sopa de água, misture bem e deixe refogar por mais 2 minutos. Agora que a sua cebola está bem cozida, acrescente mais 1 colher de sopa de água, a vagem já cozida, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino e cozinhe por 1 minuto, mexendo sempre para que a sua vagem pegue bem o gosto da cebola. Essa vagem temperada, ela dura 4 dias na geladeira e fica uma delícia se servir da quente. E é isso! A tua receita está pronta! Bom apetite! O próximo legume que vamos cozinhar é o brócolis. Pegue uma tigela, coloque 2 litros de água e acrescente 2 colheres de sopa de água sanitária. Agora pegue um maço de brócolis. Ao comprá-lo, prefira aqueles que estão com as florzinhas bem verdinhas. As flores amareladas quer dizer que seu brócolis já está próximo da validade. Acrescente todos os ramos de brócolis e para que todos fiquem submersos na água, coloque um prato por cima e deixe descansar por 10 minutos. Depois desses 10 minutos, lave o seu brócolis na água corrente e então separe as flores do talo. Aqui nessa receita a gente vai utilizar somente as flores, mas não joga o talo nem as folhas fora, que eu vou te ensinar uma receita com elas. Pegue uma panela com água e coloque por cima uma vaporeira. Se você não tiver a vaporeira, pode utilizar uma peneira de inox ou até mesmo um escorredor de macarrão, caso ele seja de metal. Assim que a água ferver, coloque a vaporeira, os florettos de brócolis, tampe e deixe cozinhar por 5 minutos. O seu brócolis fica bem al dente e para consumir na salada é só colocar uma pitada de sal, um fio de azeite, vinagre ou limão. Se você preferir o brócolis refogado, é só acrescentar um fio de azeite na frigideira, 2 dentes de alho, aqui eu estou utilizando o alho temperado, se você não conhece essa receita é só clicar aqui em cima nos cards. Deixe refogar por 2 minutos, acrescente o brócolis já cozido, pimenta do reino a gosto, uma pitada de sal e misture bem por 40 segundos para que o brócolis pegue bem o gosto do alho. O brócolis sem tempero, ele dura 5 dias na geladeira. O brócolis refogado, ele dura 4 dias na geladeira. Agora que ele temperado com azeite e vinagre, dura 24 horas na geladeira. E é isso, a tua receita tá pronta! Bom apetite! Agora vamos utilizar o talo e as folhas do brócolis para cozinhar a sua quinoa. Para a quinoa não ficar com gosto amargo, você deve lavar ela em água corrente. Então coloque em cima de uma peneira e lave bem. Você vai perceber que a água vai sair turva e às vezes até espuma um pouco. Pegue meio alho poró e fatie bem fininho. Pegue os talos e as folhas do brócolis, corte somente a pontinha e descarte e então fatie bem fininho. Como o talo é bem fibroso, é importante que os pedacinhos estejam bem pequenos. A única coisa que a gente vai descartar do brócolis são aquelas pontinhas. O resto todo a gente pode e deve consumir. Em uma panela, acrescente 1 colher de sobremesa de azeite, o alho poró fatiado e deixe refogar por 2 minutos. Se você não tiver o alho poró, você pode substituir por alho e cebola. Agora acrescente o talo e as folhas picadas e misture bem. Uma xícara de quinoa já lavada ou se preferir, substitua por uma xícara de arroz. Duas colheres de chá de sal, duas xícaras de água e cozinhe em panela semi-tampada por 15 minutos. Para você saber que a sua quinoa já está cozida, ela não deve ter nenhum pontinho branco no meio dos grãozinhos. Agora com o garfo, solte bem a sua quinoa e então transfira para uma travessa. Essa quinoa cozida pode ser armazenada na geladeira por até 4 dias ou então congele por 60 dias. E é isso! A tua receita está pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E agora eu quero saber de você, desses 4 legumes, qual deles você mais gosta? Conta para mim nos comentários! Obrigada por assistir e até a próxima!